Olá, eu sou o cc Daniel e esse é o cc Neal. Vamos começar a fazer alguns jogadores para vocês. Um jogador que eu gostaria de fazer, o cc Neal favorito, é o Harai Goshi. Ok? Eu tenho que pular. Olha, nós tocamos o nosso peito. E então eu pular para o meu lado. Mais uma vez. Pular. Eu tenho que levantar o cc Neal. Quando ele sabe que eu tenho um bom jogador, o Harai Goshi usa o seu hip para bloquear. Bum. Ok? Quando ele usa o seu hip, normalmente esse ombro fica forte. E ele começa. O Harai bloquea. E ele pode fazer rápido. Tchau. Tchau. Tchau.